Máquina C10 Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar, só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu, meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Alô Paulo Son, paredão do bigodão, montando alto nível Ué, peço do céu, tá pressão Alô, vando, pancadinha Tamo junto Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar, só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade, tem nome, sou eu, meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê